Ok galera, vamos lá então. Nunca mais eu havia gravado vídeos, algumas informações novas sobre o intercâmbio aqui na Irlanda. De novo aí, para quem não me conhece, eu sou o Antônio Dulce Bernardo. Fiz o intercâmbio aqui de 3 anos de inglês e 2 anos de universidade. E parei agora, né, porque eu estou aplicando para a residência desse país, já como eu já havia comentado, como eu já comentei em alguns vídeos anteriores, mas estamos aí, eu estou esperando aí algumas perguntas. Quem tiver perguntas sobre o que eu não falei ainda, se você ainda não assistiu os nossos vídeos aí todos aí sobre, falando sobre intercâmbio, o que você precisa saber, o que você quer saber, manda aí, manda aí a sua pergunta aí, deixa a sua pergunta aí abaixo do link que você quer saber, se você quiser saber alguns nomes de escolas aqui interessadas, eu posso também estar mandando o link para vocês aí em inbox, quem quiser saber, ou eu mesmo posso botar o link aí logo abaixo desse vídeo, entendeu? Quem tiver curiosidades aí, o que quer saber sobre aqui, sobre a vida aqui na Irlanda, qualquer curiosidade, qualquer pergunta, pode me mandar, pode entrar nas minhas mídias aí, estou aberto aí no Facebook com o mesmo nome, Antônio Dulce Bernardo, no Instagram também, Antônio Dulce, e o nosso canal aí, Antônio Dulce Bernardo, você que estiver interessado, que se realmente interessa para você o intercâmbio fora do Brasil, o intercâmbio na Irlanda, Irlanda para brasileiros, é só entrar em contato comigo aí, tem o meu número de telefone aí na minha página no Instagram, podem me assinar, me adicionar no WhatsApp, que eu estarei respondendo aí, na medida do possível, todas as perguntas que vocês queiram saber. Eu sei que não é fácil, né, você deixar o seu país e vir morar em um país onde não tem parentela, mas aqui temos brasileiros, temos alguns brasileiros que moram aqui no país, e como já falei, tem alguma curiosidade? Manda, manda perguntas para mim, que eu estarei respondendo, né, já falei sobre acomodação, já falei sobre os diversos vistos que tem oportunidade para aplicar aqui, já falei como faz para renovar, porque precisamente o seu primeiro visto será de oito meses, não mais um ano, como seria anos atrás, né, já tem aí, acho que dois anos que caiu, que eles removeram, reduziram o visto de um ano para oito meses, quer dizer, você tem pouquíssimo tempo para se organizar, para arrumar uma vida aqui na Irlanda, se quiser mesmo renovar para mais um ano, para mais dois anos, e assim ficar os três anos consecutivamente, e por fim a universidade, se quiser ficar aqui os cinco anos. E sabendo que, lembrando que se você vir para cá e ficar os cinco anos, e você trabalhou bonitinho, pagou o seu imposto bonitinho, você pode aplicar o seu visto de residência aqui após cinco anos. Eu não apliquei esse visto, porque eu casei, então eu estou diretamente aplicando o visto de residência por ter casado com uma pessoa natural daqui do país, da Irlanda. Então já é meio caminho andado, já é um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Fácil porque não preciso provar de mim, mas eu tenho que provar muitos papéis da pessoa que está comigo. Não é fácil, de qualquer lado, de um lado, de qualquer situação não é fácil. E também a vida é assim, nada é fácil, porque se tudo for fácil, que graça terá a vida? A gente tem que correr atrás, a gente tem que conquistar os nossos, nós temos que conquistar, essa é a palavra, nós temos que conquistar. É um dinheiro para sair do Brasil? Vamos conquistar, vamos trabalhar, vamos correr, vamos conseguir esse dinheiro e vamos conseguir pagar o nosso intercâmbio e daí sair. Chegando aqui é uma outra vida, é uma outra cultura, é um outro modo de viver. Vamos conseguir casa para morar, vamos conseguir emprego, vamos conseguir pagar as nossas dívidas, as nossas contas, vamos manter as nossas contas em dia com a sobrevivência em um país que não é o Brasil. Mas só lembrando para vocês que o irlandês, só uma dica bacana, muito boa, que o irlandês é muito parecido com o Brasil, ele é muito calor humano, ele é muito... Todos aqui têm uma boa educação, então por ter tido mesmo uma boa educação, são pessoas humanas, são pessoas generosas, são pessoas kind, como se diz. Então já ganhamos aí a simpatia, já temos aí... E o brasileiro aqui é muito querido, é bem visto, é bem visto pelos irlandeses. Então já ganhamos essa vantagem. Fica essa dica. Então será bem-vindo aqui na Irlanda. O seu intercâmbio será bem-sucedido aonde? Aqui na Irlanda. Se você decidir fazer o seu intercâmbio assim como eu fiz aqui na Irlanda. E eu já estou indo para o meu sétimo ano. Estou muito feliz. Então valeu. Se você gostou, curte aí esse vídeo, escreve no nosso canal Antônio Dulce Bernardo e manda sua pergunta. Estarei aqui falando também sobre intercâmbio, sobre a vida aqui na Irlanda, sobre como é viver, sobre como é se relacionar com os airs naturais daqui da Irlanda, como é se relacionar com os irlandeses de fato. Ok? Falou e disse. Se gostou, curte. E se curtiu, manda pergunta aí. Eu estarei aí pronto para te responder. Beijos no coração.